Ela não só limita o crescimento total, mas ela limita também por poder específico, seja o executivo, seja o legislativo, o judiciário e os demais poderes. Em resumo, os demais, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, etc. Em resumo, Defensoria Pública, todos esses poderes têm limites específicos usando o mesmo critério. Tem uma base que é o ano de 2016, as despesas ocorridas no ano de 2016 e a partir daí serão corrigidas anualmente pela taxa de inflação do ano anterior. Qual é a duração total deste regime chamado novo regime fiscal? A duração é 20 anos, sendo que no décimo ano o presidente da República pode propor ao Congresso Nacional uma mudança na metodologia de cálculo deste novo limite anual, que passa a valer pelos 10 anos seguintes.